Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe é organizar o estudo. A pessoa pega a viola, começa a tocar uma música, toca outra, faz um som, e quando vê, passou o tempo de estudar e se foi o tempo, né? Então, a forma mais eficaz de você organizar o seu estudo é você, previamente, anotar o que você vai estudar a cada dia. Você pega, por exemplo, seis dias por semana, que é o ideal de se estudar, pelo menos quase todos os dias, você pega de segunda a sábado. Então, você anota que você vai estudar na segunda, terça, a cada dia, você anota todo, você distribui todo o conteúdo que você quer aprender naquela época, você distribui nesses seis dias, o que você vai estudar de técnica, vai estudar de ritmo caipira, de repertório, de harmonia, de improvisação, seja lá o que você vai estudar, você organiza e anota previamente o que você vai estudar cada dia. Então, quando você senta para estudar, você abre ali o seu caderno e vê os planejamentos e já começa, objetivamente, a ir ao foco que você quer. Se você fizer isso, você vai aproveitar muito mais o seu tempo e o rendimento será bem melhor. Tchau. 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 Tchau.